Em primeiro lugar, dar-vos as boas-vindas aqui à Paróquia de Olhos e aqui ao lugar da Carta Gorda. E agradecer esta parceria que começou graças à intervenção do Dr. Sérgio Bordejão, ao seu interesse e à Câmara Municipal que suportou esse interesse, e ao Instituto Politécnico de Tomados. O Instituto Politécnico tem muito que estudar, eu acho que isto combina muito bem. Portanto, esta peça é um exemplo disso, e é uma peça profecia que pode anunciar que se podem fazer mais coisas. Aproveitamos este dia em que os museus estão em festa para também nós falarmos de museus, mas não apenas do museu enquanto o espaço museológico em si a que estamos habituados, mas a todos os espaços que são espaços de museu e que albergam obra, património e, no nosso caso, o José Fadóbitos. Dedicámos este ano a José Fadóbitos, dedicámos este ano a este momento que pretende apenas simbolizar aquilo que temos vindo a fazer. Também há pouco, o Sr. Padre dizia, a Câmara agora tem tido um trabalho muito ativo neste sentido. Não é de agora, portanto, não é o agora. Agora torna-se mais visível, mas é todo um processo. Há cerca de três anos atrás, com o Dr. Sérgio Bordejão, quando ele voltou, chamaram e, no fundo, a incumbência que foi dada foi pensarmos o que é que temos no Conselho de Óbidos para que possamos fazer uma intervenção que fosse consequente. Intervimos não apenas ao nível das telas, do restauro destas obras, mas em obras maiores, o restauro do Senhor da Pedra, que há muito precisava deste olhar e deste reparo, mas também olharmos para todos os edifícios religiosos e houve todo um trabalho de caiação, ou seja, a atenção para o património não é de agora. É uma estratégia que tem vindo a ser desenvolvida e que agora ganha uma maior visibilidade. Tudo nos indica que seriam pinturas de predela, portanto, pertencentes a um retalho. E, assim sendo, faz todo o sentido que corresponda a uma fase final da produção da artista. E uma coisa que foi identificada, sem termos por nos recorrer de qualquer tipo de exames ou análises, foi o facto de percebermos que a obra já tinha sido intervencionada. Portanto, havia um restauro que tinha sido feito, um restauro antigo, e que, do ponto de vista da conservação e restauro, para o conservador restaurador, acaba por ser também extremamente importante, porque pode representar muitas vezes uma comissionante para a nossa intervenção. A importância do diálogo entre o IPT e o secretário da obra. Porquê? Porque era preciso tomar decisões. Portanto, nós tínhamos uma obra, tínhamos várias opções de intervenção, uma menos invasiva e outra mais invasiva. A menos invasiva era a não remoção da reentelagem. A mais invasiva era a remoção da reentelagem. Claro que tinham vantagens e desvantagens. Todo este diálogo foi feito entre o Dr. Sérgio Morrojão, a professora Carla e eu, até partia entre colegas sobre a opinião de como iríamos fazer, para chegar a uma conclusão. E nesta fase de conclusão que chegámos, ok, mantemos a reentelagem e vamos avançar para as bandas de tensão. Portanto, se íamos colocar as bandas de tensão, tínhamos que libertar o verso de todas as sujidades que estavam impregnadas e das superficiais e dos excessos de cera resina. Tínhamos que tentar libertar o máximo possível, pelo menos nas zonas onde iriam ser aplicadas as bandas, desta cera. O que acontece é que toda a superfície tinha imensa cera. Então, acabamos de fazer, em todo o suporte, esta limpeza, para libertar, pelo menos para retirar algum peso excessivo que havia na pintura. Aqui, a planificação do suporte. E aqui tem um nome interessante. Porque a obra, quando chegou, tinha uma determinada dimensão. E nós, quando começámos a fazer a planificação das margens da pintura, percebemos que ela tinha cerca de dois centímetros dobrada. Portanto, estava omissa. E aqui pensamos, vamos ter que arranjar uma solução e queremos que a tela tenha a sua totalidade. E então, fizemos a planificação com pesos das extremidades que estavam extremamente rígidas, extremamente marcadas por esse tensionamento e queríamos voltar a ter todos aqueles dois centímetros de pintura, queríamos ter um novamente. Mas, como há pouco vos falei, havia aquela questão de a tela ganhou dois centímetros. Portanto, nós optámos por, se há necessidade de aumentar dois centímetros, vamos, então, efetuar uma nova grade com esses dois centímetros normais e que nos permite o tensionamento sem omissão de qualquer parte da pintura. E aqui um aspecto de um antes e depois, que é sempre bom mostrar, com as lacunas e sem lacunas. Portanto, já reintegrado, já com a visualização feita. E depois, por fim, o emoldamento, portanto, já na sua grade e na sua gordura, e o inevitável, antes e após a intervenção. Obrigado. Obrigado.